MS Divulgações, Maurício Santos Divulgações, ao vivo Se inscreva no canal pra nos apoiar Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho ou pra onde eu vou De onde eu venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde eu vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como um amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça, uma cacimba do jatobá Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é mini e que é sua Vem morar comigo, pega senhorita Vem morar comigo, pega senhorita Vem morar comigo Ô doce amiga senhorita Vem morar comigo E aqui eu quero uma nova especial Pra toda a galera da Bahia Alô meu Piauí Alô minha cacimba do jatobá Minha terra tá Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como um amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo